Olá, boa tarde. Hoje no Panorama nós vamos falar da polêmica envolvendo a Renca. Esta reserva localizada na Amazônia tem terras indígenas, unidades de conservação e é rica em ouro, ferro e cobre. Um decreto do governo liberou a iniciativa privada para atuar nessa área. A decisão causou uma forte reação e foi adiada. Vamos entender o que está em jogo. O governo Temer publicou há duas semanas um decreto liberando a iniciativa privada para atuar na Reserva Mineral de Cobre e seus associados, a Renca. Localizada entre o Pará e o Amapá, a reserva foi criada em 1984 pela ditadura militar. O objetivo era pesquisar os recursos minerais da região. São quase 50 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado do Espírito Santo em plena floresta amazônica. Na reserva estão sete unidades de preservação ambiental e duas terras indígenas. O decreto não foi bem recebido por ambientalistas. Eles temem uma nova corrida ao ouro, semelhante à Serra Pelada no início dos anos 90, colocando em risco áreas de conservação que existem na região. Traz um risco muito grande, não só para a região, mas para a Amazônia como um todo. Um risco de trazer ocupação clandestina para essa área, um risco de desmatamento, um risco de poluição dos rios, e um risco maior que é o de abrir precedentes para outras áreas da Amazônia. Muito criticado, o governo acabou revogando o decreto. A extinção da Renca foi mantida, mas as regras para exploração alteradas. Fica mantida a mineração nas áreas de conservação e reservas indígenas. Pessoas e empresas envolvidas com o garimpo ilegal estão proibidas de atuar na área. E será obrigatório apresentar estudo de impacto ambiental antes de executar qualquer projeto. Além de nós já termos tido no primeiro decreto a certeza de que essas áreas seriam respeitadas, Agora nós temos, por lei, dentro do decreto, por norma, um vigor muito maior até do que existe nas próprias unidades de conservação. Mas isso não foi suficiente para acalmar os ânimos. No último dia 30, a Justiça Federal determinou a suspensão imediata do decreto. Com tanto barulho, o governo adiou a decisão por 120 dias. E para falar sobre a polêmica envolvendo a Renca, recebemos Marcelo Furtado, facilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e Maurício Voivodic, diretor executivo do WWF Brasil. Você também pode participar dessa nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários. Pode ser pelo nosso Facebook e também pelo Twitter, usando a hashtag PanoramaTVCultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Antes de mais nada, vamos começar explicando o que é essa reserva, o que existe lá hoje, o que vale a pena chamar a atenção. Olha, a Renca é uma reserva que foi criada no tempo da ditadura, pelo governo, para ser uma espécie de uma poupança de minérios para o futuro, na intenção de tentar, numa visão muito nacionalista, de tentar proteger os minérios da exploração do capital internacional, aquela visão daquela época. Isso, enfim, segundo realmente uma visão de proteção nacionalista. De lá para cá, aquela região se tornou realmente uma área, várias áreas protegidas, pela toda a importância que tem tanto de biodiversidade, então florestas riquíssimas em biodiversidade, de comunidades tradicionais. E com essa vocação da região, acabou se tornando, então, sete unidades de conservação, tanto de uso irrestrito, que não pode fazer nada, como algumas que pode ter algum tipo de atividade, e duas áreas indígenas, dois territórios indígenas devidamente reconhecidos. E a Renca, então, tem essas nove áreas protegidas, e uma outra região, que é 30% da área total, que não é nenhuma área protegida, mas são basicamente terras devolutas, terras da União. Então, é uma área que foi, lá atrás, tido um impedimento para a exploração mineral, e de lá para cá foi se tornando, realmente, um conjunto de áreas protegidas, voltadas para a conservação da biodiversidade e de povos tradicionais. É importante fazer um pouco esse histórico para entendermos qual é a situação hoje. E eu acho que tem um elemento importante para as pessoas avaliarem, que quando a gente fala de Amazônia, o Maurício está colocando o olhar do passado, que era o que tem embaixo da Amazônia, né? E depois trazendo a importância do que tem em cima da Amazônia com a biodiversidade. Mas tem um serviço que a Amazônia presta para o Brasil e para o planeta, que é ser a caixa d'água do nosso país. E ao ser a caixa d'água do nosso país, significa que toda a produção agropecuária do país depende do regime de chuvas e a água vem de lá. As pessoas costumam ouvir no rádio Frente Fria da Argentina e chove e acham que a água vem da Argentina. E não tem a noção de que o que vem da Argentina é uma massa de ar frio que encontra aqueles rios voadores que vêm da Amazônia que precipitam na forma de chuva. Então, se a gente tem uma agricultura de peso no país e se a gente tem geração de energia nas hidroelétricas da região centro-sul do país, oferecendo esse conforto para a sociedade de energia e alimento, isso é graças ao serviço que a Amazônia presta. Então, toda vez que tiver uma discussão que você coloque em risco o poder da floresta continuar a ser essa caixa d'água, além de ser rica em biodiversidade e ter a sua riqueza dos povos e culturas existentes, a gente está comprometendo o futuro do país. E é isso que acontece nesse momento? Por que esse decreto agora visando a extinguir essa área, essa reserva, foi tão criticado? É, aquela ainda é uma área da Amazônia que ainda é bastante protegida, que ainda tem pouca ameaça de desmatamento. Não é uma região que está na fronteira do desmatamento, da expansão de commodities agrícolas. Pelo contrário, é uma área que forma ali, que chama o escudo das Guianas, que forma um dos maiores mosaicos de áreas protegidas de florestas tropicais do mundo todo. Então, é uma área ainda bastante protegida e com a retirada, com a extinção da Renca, esse decreto presidencial, você tira a restrição à atividade de mineração e com a retirada da restrição da atividade de mineração, você atrai investimentos de mineração para a região. E a gente sabe que o setor de mineração tem muito interesse naquela região pelas altas quantidades de diversos minérios de alto valor. Então, é a atração de investimentos para uma região ainda muito protegida que realmente gera a preocupação de como que esses investimentos vão ser realizados, que tipo de proteção vai ser dada para essas áreas, como que as comunidades e os governos locais estão sendo envolvidos para discutir como que os benefícios da atividade de mineração vão também ficar na região e não só se é aquela lógica de extrair o recurso e levar a riqueza para outros lugares. Então, acho que há essa preocupação de qual é o impacto que ao retirar a restrição da atividade de mineração de uma região tão preciosa como essa, que vai acabar gerando ali qual é o futuro que aquela região vai ter que enfrentar. Agora sim, nós chamamos essa situação hoje de polêmica, porque de fato é, porque existe aí um outro lado de pessoas que argumentam que houve um certo alarde na forma como foi recebido esse decreto, no sentido de que hoje existe o garimpo ilegal lá e que as mineradoras oficiais que estão trabalhando aí sob os olhos da lei obedecem uma série de regras. É um ponto a se levar em consideração? Olha, eu acho que o ponto importante que a gente tem que ter no contexto da conversa é que esse decreto vem no corredor de uma série de ações que a sociedade brasileira percebeu como um retrocesso da agenda socioambiental nacional. A coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, que eu represento, tem membros da sociedade civil, como o próprio WWF, que o Maurício representa, a o setor privado do agronegócio, a representação da única, que é a União Nacional dos Produtores de Cana de Açúcar, a Associação Brasileira do Agronegócio, Sociedade Rural Brasileira, Instituto Brasileiro da Árvore, todos eles membros da coalizão. Então, quando a gente fala que a gente acha que existe um processo de retrocesso e que o Brasil não precisa disso, o que o Brasil precisa, na verdade, é estimular essa vocação de uma economia de baixo carbono. A gente quer emprego e renda para um Brasil que concilia conservação e produção de alimentos. Então, essa série de anúncios que vem ameaçando o patrimônio e ação ambiental e, eventualmente, estimulando o aumento do desmatamento, no nosso olhar, vai na contramão do sinal que o Brasil precisa defender. Não só como um país que, historicamente, apoiou a Convenção do Clima, apoiou o Acordo de Paris, fez um compromisso importante com a comunidade brasileira e a comunidade internacional, mas também um país que entende que o seu futuro econômico não está em produzir petróleo, está em produzir florestas e alimento. É importante esse contexto maior, porque eu acho que seria, sim, um alarde, teria sido exagerado, se a gente vivesse num país onde todas as leis são devidamente cumpridas, onde as regras para as unidades de conservação não fossem quebradas. E a gente sabe que não é bem assim. Especialmente na Amazônia, nas regiões de fronteira, tem uma baixa governança e, geralmente, as regras não são cumpridas. Então, onde... É possível dar um exemplo disso? Você quer dizer, então, que hoje, em áreas de preservação, também existem atividades... É, 20%. ... ilegais e que não levam em conta a preservação? O maior exemplo hoje é o seguinte, 20% do desmatamento registrado na Amazônia no último ano, então, um quinto do desmatamento, veio de áreas dentro de unidades de conservação onde não pode desmatar. Então, as unidades de conservação, que são, realmente, uma barreira ao desmatamento, têm sido invadidas por grileiros, extratores de madeira ilegal, garimpo. Então, as atividades ilegais em unidades de conservação, elas não são uma raridade na Amazônia. Elas passam a se tornar cada vez mais comuns. E isso não é só um fenômeno amazônico, né? Se a gente olhar a própria implementação do Código Florestal, foi instituído o cadastro ambiental rural que toda unidade deveria dar o seu shape, o formato, e regularizar suas áreas. Isso foi exigido, foi dado um prazo, e o que acabou acontecendo no Brasil é que o prazo vai sendo sempre dilatado, já está se falando de novo em dilatação desse prazo, ou seja, ampliar o prazo de regulação. Então, o que acaba fazendo é que aquele empresário, aquele setor produtivo que cumpriu a lei, vira o otário da conversa. E aquele que não cumpriu a lei é o esperto. Essa sinalização do Brasil da impunidade e do Brasil dos espertos e dos otários faz com que o setor privado, que precisa, então, de uma certeza, uma confiabilidade, que as leis são para valer, e isso dá, então, ao investidor a segurança de que ele pode fazer esse investimento porque as coisas vão acontecer dentro da lei, fique comprometido. Então, quando a gente fala de um Brasil que não cumpre lei, nós estamos dizendo que isso afeta o cidadão brasileiro, isso afeta a qualidade ambiental do país e afeta os negócios do país. Porque sem segurança jurídica para você fazer um investimento, o que as pessoas fazem? Não investem. E quando o Maurício coloca aí que tem uma grande parte de preservação, áreas preservadas, onde existem essas atividades ilegais, de certa forma, então, é porque a fiscalização não é eficiente? A fiscalização não é eficiente. Teve cortes muito grandes no orçamento do Ibama, que é responsável por essa fiscalização. Então, essa é uma questão também. Mas acho que é isso que o Marcelo traz, que é o sinal que o governo dá para a sociedade na Amazônia se torna ação imediatamente. Então, é bem isso. O sinal de que pode invadir a terra pública, que depois você vai ser regularizado. E esse foi um sinal muito claro que está sendo dado numa outra discussão, que faz parte desse pacote que o Marcelo mencionou, que é a redução da Floresta Nacional do Jamanchim, que é lá no Pará, que é a redução de uma área protegida, assim como algumas áreas protegidas que existem dentro da Renca, que tem grileiros, que tem ocupantes dessa floresta, dessa unidade de conservação, que não deveriam estar ali, mas o fato de estarem se tornou a justificativa para reduzir e regularizar a situação dessas pessoas que ali estão. Então, qual o sinal que o produtor que está lá na, ou o grileiro que está lá na Amazônia recebe é, podemos entrar porque essa área vai ser a próxima. Se eu entrar aqui, lá na frente o governo vai regularizar a minha situação. Então, abre um precedente a isso, nesse sentido. Abre um precedente. E eu acho que tem um elemento importante também de um outro ator que a gente precisa colocar na cadeia, que é o consumidor. Hoje, por exemplo, um grande vetor de desmatamento da Amazônia é a madeira ilegal, por exemplo, Mas essa madeira ilegal só continua a ser um problema, não apenas pela falta das ações de comando e controle, do cuidado do mercado, mas porque tem um consumidor que compra madeira ilegal. Tem um consumidor que, sabendo ou por ignorância, compra e não faz a pergunta de onde essa madeira vem. Então, eu acho que tem um papel muito importante para a gente como sociedade, e como sociedade eu digo todos, a academia com informação, a sociedade civil controlando e cobrando as ações de política pública e o setor privado exercendo a ação, mas é fundamental que essa cadeia seja limpa, seja uma cadeia legalizada, porque senão o empresário que quer fazer as coisas direito, ele não vai conseguir competir, porque o preço da madeira ilegal sempre será mais barato, porque é uma madeira que não paga imposto, é uma madeira que não cumpre a lei. Então, como é que a gente pode cobrar do Brasil legal que ele exista e compita, se existe um Brasil ilegal permitido? Já que você citou a questão das madeireiras aqui, vou trazer um outro argumento do outro lado aqui, que é meu papel também, para tentarmos entender, de quem defende o decreto, dizendo que a presença das meninadoras poderia coibir outras atividades como a agropecuária e a própria, as madeireiras aí, que trazem um maior impacto às florestas. É, o que se observa em várias regiões da Amazônia é o oposto, porque aquela é uma região que ainda não tem estradas, o acesso é todo feito por rios, é uma região que ainda não tem colonização, não tem explosão demográfica, então a preocupação é, ao começar a ter uma atividade profissional da mineração, vai ser necessário abrir estradas, trazer trabalhadores, e isso gera, como a gente vê em várias regiões da Amazônia, a chegada de mais pessoas que vêm com famílias, que acabam se assentando na região, então a preocupação é os efeitos indiretos, não é nem necessariamente, é claro que a atividade da mineração em si, ela por natureza, ela tem impacto ambiental, e esses impactos por meio de processos de licenciamento, de medidas compensatórias, geralmente é assim que são tratados, mas o problema maior, principalmente numa região como aquela, é todo o impacto indireto que essa atividade pode trazer, então, ao abrir estradas em vários lugares da Amazônia, o padrão é isso, quando você abre estradas, vem gente querendo fazer ocupação de terras públicas, famosa grilagem, vira uma fronteira de exploração ilegal de madeira, aquela é uma região riquíssima em madeira, que a atividade de madeireira ilegal ainda não chegou, então ali já deve estar sendo assim um brilho cobiçado pelo madeireiro ilegal de falar assim, opa, se um minerador abrir estrada ali, eu vou chegar ali porque ali vai ter muita madeira. E assim vai, esse é o processo histórico, então a gente tem até falado que assim, de certa forma, o que já aconteceu na Amazônia no passado, não tem como a gente separar e achar que não vai acontecer no RENC, ao contrário, o que já aconteceu é a maior tendência que também aconteça no caso da RENC. Agora, também é importante a gente contextualizar que existe a possibilidade de você ter a ação de setores industriais agindo com sustentabilidade. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque existe necessidade, sim, da questão da inclusão social, de gerar renda para essas populações. Exatamente. De que forma fazer isso, né? Pensando também na preservação. E a gente tem esse precedente. Então, por exemplo, na questão de madeira, a gente tem um trabalho em que você faz uma extração sustentável. No caso do agronegócio, você pode fazer a intensificação, você não precisa ficar abrindo novas fronteiras. Eu vou te interromper para fazer um intervalinho e voltar com esse assunto, exatamente. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a polêmica envolvendo a extinção da RENC, que é a Reserva Nacional de Cobre, e seus associados que ficam na Amazônia. Com a gente, Marcelo Furtado, facilitador da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E Maurício Boivodic, diretor executivo do WWF Brasil. Nós terminamos aqui o bloco anterior falando como é que é possível, então, trabalhar, ter atividades em uma área como a Amazônia, garantindo renda para essas comunidades, mas pensando, aliando também aí a preservação. Pois é. Eu acho que a gente tem inúmeros exemplos, seja no setor madeireiro, seja no setor agroflorestal, em que você pode conciliar uma produção sustentável. É claro que, para isso, você requer treinamento, política pública, engajamento da sociedade civil, engajamento do setor privado, investimento. Portanto, é fundamental que a mensagem fique muito clara. Nós não estamos aqui falando de uma situação em que a Amazônia é intocável. Nós estamos falando sobre o uso sustentável e um reconhecimento do papel da Amazônia em si e para o Brasil e para o mundo. Eu acho que, no caso da Renca, em particular, eu acho que a pergunta que tem que ser feita, e é uma pergunta que só a indústria mineradora pode responder, é se o que está embaixo vale a pena sobre o que está em cima. E essa pergunta não é apenas para a indústria, é essa pergunta também para a sociedade brasileira. Porque, como isso afeta vários outros setores do negócio no Brasil, é muito importante que a gente expanda essa consulta. Porque, hoje, eu diria que o maior risco que a gente tem é um risco reputacional. Se o consumidor brasileiro e o consumidor internacional ficam em dúvida se aquele produto é um produto conectado com violência, mão de obra escrava, desmatamento, ele deixa de comprar aquele produto. Então, o Brasil precisa dar uma sinalização muito clara para a sua própria sociedade e para a comunidade internacional de que isso é uma página virada na nossa história. O Brasil sabe como ser sustentável e responsável. E, nesse sentido, o que deve ser explorado, o que pode ser explorado? É, eu acho que uma questão que precisa ser feita, concordo com o Marcelo, é qual a visão de desenvolvimento para a Amazônia? Então, como que a gente gera riqueza na Amazônia sem ter que destruir a floresta, destruir os padrões tradicionais das comunidades que vivem lá? A visão de desenvolvimento de 40 anos atrás, que era a Amazônia é uma fonte de recursos naturais que vai gerar riqueza para o resto do Brasil, ela não pode mais ser uma visão de desenvolvimento atual, porque é isso que o Marcelo falou, isso tem um impacto muito grande na imagem do Brasil, principalmente lá fora. Então, a gente precisa passar uma imagem que a gente respeita, protege a Amazônia e encontrar formas de gerar riquezas a partir da floresta, a partir do uso sustentável da floresta, dos produtos da floresta. E aí tem vários exemplos, desde esse mercado crescente da castanha do Brasil, que agora está em todos os pães que a gente come, barrinha de cereal, ou diversos outros, como o bom manejo de pesca, a gente tem peixes da Amazônia chegando nos supermercados em São Paulo. Essa é uma economia da biodiversidade amazônica, que precisa ser estimulada. E que responde à demanda da grande indústria também, né? E que pode ganhar escala. Hoje ainda é visto muito como nichos, mas que hoje em dia, cada vez mais, o consumidor se interessa por produtos diferentes, produtos da biodiversidade, que saiba que na sua origem está respeitando regiões como a Amazônia. Então, acho que esse é o caminho um pouco para a gente proteger, é gerar riqueza por meio dos próprios produtos que a Amazônia gera. Vou trazer aqui a participação das pessoas. O João Anca, ele fala, precisamos nos conscientizar da importância das árvores para a vida dos seres e das mais variadas espécies. O Emerson Tirabás diz, a sociedade está vigilante. O Adriel, pelo Twitter, a extinção da renca configura também a extinção do caráter de sustentabilidade do país e é triste destruir o que nos define. E o Herbert Buriti, também pelo nosso Twitter, ele diz, se o Brasil não é capaz de explorar sem degradar, que permita a outros. Todo dia somos atacados com leis que nos ameaçam sem reações. Olha, eu acho que tem um ponto colocado aí, acho que foi pelo Emerson, que ele falou da reação da sociedade. E eu acho que realmente o que a gente viu nas últimas semanas, como mobilização da sociedade brasileira, o tweet da Gisele Binschen e as reportagens dos jornais e a indignação do povo brasileiro com o que está acontecendo, eu acho que é uma sinalização muito forte, que mostra para nós, brasileiros, que o que a gente precisa é uma política de Estado para a Amazônia. Independente de quem é o partido que está lá, quem é o político que está lá no ministério, na presidência, seja o que for, no Brasil, a sociedade brasileira quer uma economia de baixo carbono. Ela quer alimento na mesa, mas ela quer um alimento que chegue na mesa de forma sustentável. Ela quer uma Amazônia com uma floresta em pé, que pode ser manejada de maneira sustentável, reconhecendo a população que lá existe, as culturas que lá existem, mas também a grande variedade de produtos a serviço do Brasil e do planeta. E eu acho que essa mensagem precisa ficar muito clara, porque aí não importa quem sentar na cadeira porque recebeu os votos para estar lá, vai ter que obedecer a essa regra, porque a sociedade brasileira definiu que assim o seja. Eu queria que vocês comentassem aqui uma outra coisa, que foi coincidência nessa suspensão do decreto, que acaba com a renca, foi no mesmo dia em que cientistas comemoravam a descoberta de mais de 300 espécies na Amazônia. Quer dizer, é uma descoberta que podemos ver que tem relação com as áreas de preservação. Sem dúvida nenhuma, inclusive algumas dessas espécies foram descobertas dentro da área da renca. Dentro da renca. Então, alguns peixes que estão nessa lista de 300 espécies foram encontrados dentro da área da renca. O que mostra todo esse potencial que a Amazônia tem, ainda pouco explorado. Nenhuma outra região do mundo tem esse potencial de em dois anos serem descobertas 300 novas espécies. É por isso que teve tanta atenção da mídia internacional esse fato. Porque a Amazônia é realmente única nesse aspecto de potencial de biodiversidade, de coisas que a gente ainda não conhece, que podem lá na frente se tornar medicamentos para a sociedade, cosméticos, alimentos, enfim, serviços ambientais, toda a questão que o Marcelo trouxe da produção de chuvas. Então, realmente, é essa visão que precisa começar a ficar mais clara. Eu acho que já está muito clara para a sociedade brasileira. O André Baquete, pelo Twitter também, ele pergunta, né? Ele diz, mas quando vocês falam em gerar riqueza, gerar riqueza para quem? Eu acho que a riqueza que tem que ser gerada, ela é para a sociedade brasileira e também para a biodiversidade brasileira. A gente tem que lembrar que a nossa ação como seres humanos aqui tem que ser em consonância com a biodiversidade que a gente tem. A gente precisa da Amazônia para gerar energia elétrica, a gente precisa da Amazônia para ter água nas torneiras das grandes metrópoles brasileiras. Então, eu acho que a gente tem que entender que essa riqueza, ela não é apenas o caminho, digamos assim, dos produtos tradicionais, mas ela é também dos serviços ecossistêmicos da Amazônia. Eu acho que tem um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de tocar, que é, talvez hoje, a maior ameaça que a Amazônia e as leis brasileiras sofrem é o fla-flu que o Brasil está. É esse Brasil polarizado que deixou de ser um Brasil do diálogo, deixou de ser um Brasil que discute as opções para encontrar o consenso e ele simplesmente é um Brasil do contra, onde um está tentando derrubar a tese do outro. Na coalizão, como eu disse, nós temos o setor privado, temos a sociedade civil e temos a academia. Nem sempre com o mesmo ponto de vista. E a gente consegue fazer um diálogo de qualidade. Mas não precisar encerrar? Então, uma palavrinha final aqui. O governo se comprometeu a concluir essa conversa nos próximos 120 dias. O que esperar? Eu acho que agora é o momento de esperar do governo qual o plano para a região. E é aí que a sociedade vai avaliar se esse é um plano compatível com o que as comunidades locais de lá esperam, com o que a sociedade brasileira espera. É um plano só naquela lógica de extração dos recursos naturais, gerar riqueza para outros lugares, ou é um plano que realmente visa respeitar tudo o que tem lá em cima do solo. E qual que deve ser a participação da sociedade nesse sentido? Eu acho que a academia tem que entrar com informação, números e dados. Eu acho que o setor privado tem que colocar as análises econômicas reais e as comunidades envolvidas e interessadas, amazônicas e de fora da Amazônia, tem que dizer a sua opinião também. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua participação e uma boa tarde para você. Obrigada. 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 Obrigada.